A divisão da receita do município não está funcionando durante essa semana. Vai retornar dia 28, porque está passando por uma atualização de sistema. Em outra oportunidade, o secretário Edmilson nos informou que aconteceria essa paralisação. E esta semana está acontecendo essa atualização e por isso os moradores de Rolim de Moura, que pretendem fazer algum trabalho sobre a divisão da receita do município, vai ter que aguardar até a próxima segunda-feira, que voltará ao normal após a atualização do sistema. Nós não podemos mexer, até porque pode haver erro na emissão. E aí, só a partir do dia 1º. É a migração do sistema realmente. Tem o pessoal da receita que não está avisando e nós aqui estamos fazendo rodízio, uma pessoa por dia para informar a população. Do dia 24 ao dia 28, nós não vamos poder atender, mas a partir do dia 1º de julho, normaliza. Vai facilitar a certidão negativa, por exemplo, no futuro, vai ser tirado online.